Olá meus netinhos, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é vovó Luzia e agora trago aqui uma historinha que todas as crianças gostam muito de ouvir e quando eu era criança também gostava que a minha avó contasse pra mim, porque essa historinha é mágica e muito linda. Historinha da Chapeuzinho Vermelho. Vamos começar. Chapeuzinho Vermelho era uma linda garotinha. Ela morava em uma bonita casinha com a sua mãe. A menininha usava uma capa e um pequeno chapéu vermelho todos os dias. Um belo dia, sua mãe pediu para que ela fosse levar uma cesta de doces para sua vovó. Chapeuzinho, por favor, leve esta cesta de doces para sua avó, mas não vá pelo caminho da floresta. A floresta está muito perigosa. Vá pelo bosque. Chapeuzinho amava sua avó e saiu rápido de casa, cantando de alegria. Ela queria fazer uma surpresa para sua avó e começou a colher as flores que encontrava no caminho. Chapeuzinho. Ela estava distraída com as flores, quando deu de cara com o lobo mau. Chapeuzinho não sabia que aquele era o lobo malvado, por isso não se assustou e nem sentiu medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. Bom dia. Onde você está indo assim tão cedinho? Vou visitar minha vovozinha, que está muito doente. O lobo esperto disse a ela. Por que você não vai pela floresta? A floresta é o caminho mais rápido para a casa da sua avó. Ela ficou em dúvida, porque não gostava de desobedecer sua mãe, mas resolveu seguir o conselho do lobo. Enquanto Chapeuzinho seguia pelo caminho da floresta, o lobo rapidamente seguiu pelo caminho bosque, cantando e correndo. O lobo chegou na casa da vovozinha e bateu na porta. Quem está aí? Perguntou a velhinha. O lobo respondeu, disfarçando a voz. Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Entre, minha querida. A porta está aberta. O lobo, que era muito rápido, foi entrando e de uma só vez engoliu a vovozinha. Depois vestiu as roupas dela e ficou à espera de Chapeuzinho Vermelho. Chegando na casa da vovó, a menina encontrou o lobo e perguntou. Vovó, por que suas orelhas estão tão grandes? É para te ouvir melhor. Vovó, para que esses olhos tão grandes? É para te ver melhor. Credo, vovó. Por que a senhora está com essa boca tão grande? É para te comer, respondeu o lobo. Dizendo isso, o lobo começou a correr atrás de Chapeuzinho. Depois de algum tempo, ele tropeçou e caiu no chão. Enquanto isso, a menina se escondeu dentro de um armário. O lobo resolveu dar uma cochilada e começou a roncar. Um caçador que passava escutou. Que ronco esquisito é este? Ele entrou e encontrou o lobo mau. Ah! É você que está aí, seu malvado! Escutando isso, Chapeuzinho apareceu e contou toda a história para o caçador. Aproveitando que o lobo estava dormindo, cortaram a sua barriga e tiraram a vovozinha de dentro. As duas se abraçaram muito felizes. E agora, o que faremos com esse malvado? Os três resolveram encher a barriga do lobo de pedras. Quando o lobo acordou, tentou fugir, mas ele caiu e nunca mais levantou. Todos ficaram aliviados e felizes. O caçador foi embora e as duas foram se sentar na varanda e saborear os doces. Chapeuzinho prometeu nunca mais desobedecer a sua mãezinha. Meus netinhos, agora que finalizamos essa história linda, eu quero te deixar uma mensagem sobre essa história. A história da Chapeuzinho Vermelho mostra a importância de seguir os conselhos dos pais e evitar falar com estranhos. Pois podem ser perigosos. Além disso, destaca a coragem e a astúcia necessárias para enfrentar e superar obstáculos. Bem como a importância da solidariedade e da ajuda mútua. Um beijo. Se inscreva no canal para ouvir novas historinhas, músicas infantis e aprender a desenhar e pintar aqui com a gente, tá bom? Beijos de caramelo e até outra história. Tchau. 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 Tchau.